Estão a me ajudar Se você precisa de chance, vem de trás Se você precisa de um corpo escuro Se você precisa ver A recompensa chegar Ela vai chegar É tudo a recompensa Tem o teu cadáver, não é fã Tem o cadáver, tem o esforço Tu está diante dos sonhos de Deus Tu está batente aos sonhos de Deus Pode parecer Que a resposta nunca vai chegar Pode parecer Que já não tem mais jeito de mudar Mas Deus Deus é fiel Deus é fiel Ele é justo Ele é bom Ele é bom para você Por isso Ele sofre A cura O descanso vem Por isso Ele sofre A cura O descanso A recompensa vem Você pode se mover para Deus Você pode se mover para Deus Você pode se mover para Deus Com toda a força do doce Expresse Expresse O quanto você crê Porque hoje É a noite do escado Hoje É a noite do escado Que desconte Da cura Da recompensa Te damos Para vidas neste lugar Você pode levantar a tua mão Para Deus Pode levantar a tua voz Para Deus E adorar 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 Os senhores estão se movendo agora Sobre este lugar É a noite do escado Para algumas pessoas É a noite do descanso Das lutas insanas Hoje É a noite Do descanso em Deus Hoje É a noite Da cura Pra vigas Deixina E a noite Que vem o que eu penso Diga comigo Não há barreiras Não há barreiras Que fiquem de fé Quando nos levantamos em fé Quando nos levantamos em fé Eu quero lhe dizer hoje Amigo de Deus Buscador de Deus Amiga de Deus Buscadora de Deus Este é o teu tempo Este é o tempo de Deus Para você Levanta Levanta agora A força e o poder do Espírito Santo Levanta Agora Pois não há Limites Para Deus Operar Na sua Estrada A vitória É certa Para mães A vitória É certa Para você Nada pode Calar A nossa Mãe 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo